Boa noite, minhas amigas, meus amigos, meus seguidores queridos, amados. Hoje eu vim te ensinar uma diquinha super legal, que vai te ajudar muito, talvez. Ou você, ou alguém da sua família, ou sei lá, alguém, né? Então vamos lá, a dica é para matar insetos, como baratas, pernilongos, mosquitos, essas coisas assim que incomodam a gente no lar. Ou seja, prejudica o nosso sossego, a nossa saúde. Os ingredientes que eu vou usar, primeiro eu vou pedir para vocês, já deixando o like aí, compartilhe essa dica que pode ajudar muitas pessoas e é um veneno que não prejudica animais nem as pessoas. Só mata, somente os bichos, os insetos. Então compartilhe, comente, diga se você gostou, ok? Então vamos lá, eu vou usar este shampoo aqui, que você está vendo aí. E vou usar também vinagre de álcool. Vou, aqui já medir, ó. Neste copo aqui, eu coloquei, é... Ah, e vai óleo vegetal também, o óleo de cozinha, vegetal. É, 200 ml, tem cada copinho desse aqui tem 200 ml. Então eu coloquei 200 ml do shampoo, 200 ml do óleo de cozinha, óleo vegetal e 200 ml de vinagre de álcool. Então aqui dentro deste vidro aqui, eu vou colocar os ingredientes. Aí eles precisam ser bem misturados, super bem misturados. E colocar num vidro display. Então aqui tá o óleo, ó. Ó, vou mostrar pra você. 200 ml de óleo de cozinha, óleo vegetal. Viu? Tá vendo aí, amiga? Como é fácil fazer um veneno potente, super potente, e que não vai prejudicar nem os animais domésticos, nem a nossa saúde. Opa, derramou aqui um pouquinho. Ai. Mas não dá nada não, depois eu li. Vamos lá pra não ficar longo. Ó, aí eu vou colocar o shampoo. Pode ser qualquer shampoo que você queira utilizar, que você já tem aí na tua casa. Tá vendo? Coloquei tudo. A mesma quantia que você põe do ingrediente, você coloca do outro. Este aqui é o vinagre de álcool. Ó. O vinagre de álcool. Ai. Tá vendo? Ó, tô colocando agora o vinagre de álcool. Ai. Queira aí. Derramou aqui, fez baguncinha. Mas é que eu tô gravando e fazendo ao mesmo tempo. Aí, o que que vai acontecer? Viu? Ficou assim. Agora, o que que é preciso fazer? Agitar bem. Agitar bem. Tampar, né? Vamos tampar. Agitar bem. E colocar no vidro display. Aí, é só aplicar aonde você quiser que mata os bichos. Em volta das portas, janelas, em volta da pia. Onde você quiser. No ar, assim, próximo dos armários, da pia, né? E, assim por diante. O local que você achar que tem barata, tem mosquito, tem insetos. Aí, você vai lá e aplica. Mas, agita bem antes de aplicar. E aí, essa mistura vai fazer com que todas as baratas, os insetos morreram rapidamente. Ok, amigas? Então, é isso. Não esqueça de curtir esse vídeo. Dá muitos likes e comenta, compartilha. E eu tenho uma outra receita também, que é feita com naftalina. Mas, outro dia, eu vou ensinar essa. Ok? Então, beijos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E até mais. Ah, é só agitar agora, ó. Agitar bem mesmo. Muito bem. Eu vou tampar ele. Vou agitar direitinho. Aí, vai ficar uma solução bem potente mesmo. O shampoo, ele vai fazer tudo misturar rapidamente. Tá vendo? Olha. E vai realmente matar todos os insetos. Pode acreditar. Faça o teste aí. Depois, vocês me falam. Ok, amadas? Então, é isso. Beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Uma ótima noite pra vocês. Tchau. Beijos.